Cancela ou bate-volta? Tem mais babado na madrugada e é claro que você vai entender tudo isso em ordem cronológica. Agora pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do BBB, você vai ficar sabendo agora. Olha só, no vídeo que saiu hoje, bem cedinho, eu contei todos os detalhes do que rolou na formação de paredão. Como foi essa formação aí, como se formou esse paredão e o que o pessoal conversou na madrugada. Acontece que o babado é tão grande que eu voltei pra te contar mais coisa. Por quê? Na internet tá rolando um bafafá envolvendo a prova do bate-volta. Por quê? Quando a Amanda vai pegar a caixa 25, quando ela fala que quer ir na caixa 25, as pessoas notaram que a câmera tava focando na caixa 25, que tinha focado várias vezes na caixa 25 e que por isso ela teria percebido as câmeras focando. Nessa imagem aí, você tá vendo as câmeras que ficam no alto lá da parte externa da casa e as pessoas disseram que ela teria visto a câmera focando na caixa 25 e por isso ela teria pedido a caixa 25. Acontece que não é bem assim, porque pelo ângulo a gente vê que a câmera que tava filmando a caixa 25 seria a câmera que fica atrás dos espelhos. Nessa foto que você viu agora há pouco, dá pra enxergar os espelhos nessa parte mais funda, lá onde tem o símbolo do Mercado Livre e tal, naqueles espelhos é onde estão as câmeras e é dessas câmeras atrás dos espelhos que viriam essas imagens onde foca bem na câmera. Só que o pessoal não gostou, pediu que enfim, que deram dica, que o Boninho tava manipulando aquela coisa toda. E tem gente que diz que não, que é as câmeras atrás do espelho que ela não viu coisíssima nenhuma. Acontece, meus amigos, que o César e a Marvel resolveram conversar sobre isso na lá. E eles disseram que a câmera tava assim, né, focando ali. E aí eles falaram que se fossem eles, se eles fossem escolher, eles iam no 24 ou no 25. A Marvel falou, eu iria no 24 ou no 25, eles estavam bem posicionados. E o César, eu ia no 25, a câmera tava bem ali. Só que daí o papo foi interrompido porque a câmera do Globoplay cortou, né? Não era pra falar muito sobre a Marvel, né? Rendeu, o que que você acha? Era da câmera de cima ou da de baixo? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Bom, já na madrugada, em conversa com a Aline, a Bruna duvidou até da profissão de ativista da Domitila. E questionou se ela realmente conhece as causas feministas. Essa questão foi muito pontuada pela Bruna ao longo da madrugada, ela falou bastante sobre isso. E esse trecho específico dessa conversa dela com a Aline rendeu muito na internet, tá? Mas o que que a Bruna disse? Ela falou o seguinte. Em que momento uma mulher inteligente quanto ela não percebeu o quanto isso era problemático? Aí eu paro pra pensar. Ela realmente conhece essas causas? Ela realmente se importa com isso? Bom, nas redes sociais o pessoal já puxou um compilado do que a Domitila fez, né, ao longo de sua trajetória. A Domitila, aos 15 anos, recebeu o prêmio da Unesco de Sonhadores do Milênio. Porque os pais dela criaram um projeto destinado a crianças em situação de risco, que é o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, no qual ela cresceu e ensinou crianças a ler e escrever. A Domitila ainda se formou aos 21 anos em serviço social pela Universidade Católica de Pernambuco e ganhou uma bolsa pra fazer mestrado em Ciências Sociais e Políticas na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Depois, a Domitila criou uma marca de biojóias feitas de plantas à mão por artesãs pretas nordestinas com a missão de capacitar e ajudar a comunidade desfavorecidas no Brasil e empreendedorismo, tá? Ainda segundo informações que foram colocadas aí nas redes sociais, em 2022, a Domitila concorreu com 160 mulheres selecionadas e disputou o reformulado MIS da Alemanha 2022, que o concurso que tem como critério, personalidade, compromisso, caráter, responsabilidade social, empoderamento e diversidade. E foi esse MIS da Alemanha que ela venceu, tá? Bom, nem preciso te dizer o quanto rendeu, né? A situação da Bruna tá indo de mal a pior, os mutirões mostram isso, as enquetes mostram também e é claro que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ao vivo, meio-dia, tem live, tá? Pois bem, vamos voltar a falar da casa do BBB23. A Sarah disse que não tem como não se comprometer nessa altura do jogo, né? E o Alface disse que não se arrepende de ter votado na Amanda, porque a Amanda pistolou a madrugada inteira com isso, inclusive agora de manhã tava falando disso também, tá? O Alface disse que ele não tava arrependido de votar nela, que não tem como ele se arrepender, que ele lembra das considerações e que teve mais agora que quem ele sabe quem ele quer e quem ele não quer que vá pro paredão, enfim, que esse é o jogo dele, né? Ele ainda disse que quando eu vejo que a pessoa nunca se comprometeu, nunca tomou posições, se posicionou num jogo assim, então tem que ir mais pro paredão mesmo. Ele ainda disse assim, ó, meu voto vai ser o mesmo, Marvila e Bruna, não tem pra onde correr, sabe? Não adianta fazer manobra. Agora, querer votar na Amanda, porque não é mais a vez da Amanda, se for, pode ir pro terceiro contra-golpe, mas te voto. Vai pro paredão igual. Alface, não vai poupar ninguém. Bom, já Larissa disse que se não fosse pra ter se posicionado contra as falas da Domitila, ela nem teria entrado no programa, que era melhor ela ter ficado em casa, que esse é o propósito dela de ter, né, voltado pro BBB. Ela disse assim, ó, até as coisas que dói na gente é minimizada. Se era pra eu esquecer dessa história e nem me posicionar em nada, eu ficava na minha casa. E realmente, se ela pedisse ou não desculpa, tudo bem. Mas se a gente tá falando coisas que são que ultrapassam o jogo... A Larissa, durante a madrugada, chegou a comparar, né, de novo, situações de quando a Domitila criticou o Gabriel Fop e o Christian. E aí a Larissa falou que a Amanda falou uma coisa que é muito real, que quando foi o Gabriel, que quando foi o Christian, a Domitila disse que não podia se isentar e que nos 30 segundos dela ela não se defendeu e falou do Gabriel. E que agora, com a Larissa, é outra história, que, né, ela teria sido machista com a Larissa e aí ela não se posiciona ou, enfim, não assume esse erro, tá? Apesar da Domitila já ter assumido algumas vezes. Bom, aí, sobre jogo da discórdia, que vai acontecer hoje e tudo mais, a Amanda ainda disse assim, ó, amanhã é o seu dia de brilhar. Só você sabe o que dói em você, isso é errado e acontece lá fora com muitas mulheres também. Elas estão prometendo mundos e fundos pro jogo da discórdia de hoje à noite, tá? Bom, já durante a madrugada também, o César falou que o Mosca ficou abatido depois de que ele soube como o público tá enxergando ele aqui fora, né? E aí, o César disse que o menino Pantanal é mais jogador que a Aline e que a Bruna. E aí, o César falou que é por isso que ele precisa apoiar o Mosca nesse momento e que ele vai falar com as pessoas a respeito disso. Ele ainda falou que ele tinha essa visão dele de que ele era articulado, que ele tem ideias boas, que ele sabe se posicionar, que é uma pessoa que consegue raciocinar muito e que ele, César, quer muito que ele, né, menino Pantanal, fique porque a nível de jogador acha que ele é muito mais importante que a Aline e que a Bruna, que a Bruna é muito boa de prova, ganhou provas com mérito dela, mas que ele acha que no jogo o Gabriel é muito articulado, tá? O Gabriel até é articulado, só falta ele aparecer um pouco mais. Já a Márvila comentou que a Bruna mudou o comportamento dela depois que o Mosca assumiu que gosta dela, né? E aí ela disse o seguinte, eu fico um pouco confusa, porque ela sabe que foi real a declaração que você fez. A sua declaração foi sincera e eu sinto que cada vez mais ela se aproxima e eu vejo que tem uma procura de vocês dois, das duas partes. E essa procura se tornou muito também da parte dela um pouco diferente depois de saber a tua intenção, de saber o que você sente por ela. Eu vi que ela mudou o jeito dela com você. Talvez ela possa ficar um pouco confusa por conta de tudo que ela já viveu, saber que pode prejudicar ela, mas eu acho que ali tem um interesse, porque ela mudou bastante depois que soube. Ela se aproximou muito mais de você com muito mais carinho, ou ela tá carente e tá aproveitando de alguém que quer dar carinho pra suprir essa carência, mas eu não acho que é só isso, não. Acho que tem a fé. Marvel acha que Bruna gosta do Menino Pantanal. O que você acha? Me conta aqui, tá? Só que o Gabriel, o próprio Gabriel Menino Pantanal, Gabriel Menino Pantanal, ele desabafou que fica na dúvida em relação à Bruna, né? E deu alguns exemplos também quando ela se aproximou muito fisicamente dele, então ele fica na dúvida que se ela quer, se ela não quer, se ela tá confusa, porque ele também tá confuso. E ele disse assim, ó, toda a iniciativa de proximidade corporal sempre partiu dela. Nunca foi uma coisa que eu insisti, que eu tomei partido, justamente pra não ser mais bobão do que eu já sou. Então, sei lá. É um menino que tá apaixonado, né? Mas tá difícil pros dois. No vídeo que saiu mais cedo, eu contei que eles tomaram banho de piscina e tava abraçadinho por lá, né? Bom, vai ser babado. O que você acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Daqui a pouquinho, meio-dia, eu tô ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais, incluindo o Raio X e os babados da manhã. Te espero. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho